É mal empregada e andar à farinha Andar à farinha e andar ao calor Oh, que lindos olhos têm o meu amor Tenho meu amor e tenho a minha amada Bate padrinha e acerta a pancada Bate padrinha e acerta a pancada Acerta a pancada e acerta no chão Acerta a pancada e acerta no chão Oh, que lindos olhos têm o meu amor Tenho meu amor e tenho a minha amada Bate padrinha e acerta a pancada Bate padrinha e acerta a pancada Acerta a pancada e acerta no chão Acerta a pancada e acerta no chão Bate padrinha e meu coração Bate padrinha e meu coração Bate padrinha e acerta no chão A pancada e acerta no chão A pancada e acerta no chão Obrigado.